Bom, os preços das skins CS estão caindo, realmente o mercado tá crashando, mas o que fazer nesse momento? Qual é a melhor decisão? E o que podemos pensar dos futuros nossos investimentos em skins CS, tendo em mente que em 2024 vamos ter um major em março, que é o major de Copenhagen, e outro major que acaba de ser divulgado e vai acontecer em dezembro de 2024, que vai ser o major na China, em Xangai. E não, você não ouviu errado, literalmente vamos ter um major na China, e isso pode ser muito bom a longo prazo para as skins de CS, já que hoje em dia a China dominou o mercado de skins, o maior marketplace de skins do mundo é chinês, os grandes colecionadores são da China, e quase todos os adesivos raros e crafts com adesivos raros estão na mão de chineses. Pois bem, daqui para o futuro realmente não vai ser tão fácil, vai ser um caminho árduo para as skins levantarem, e existem algumas skins que eu vou passar para vocês aqui, que basicamente funcionam como âncoras. Basicamente o que eu já ouvi falar é que a comunidade de colecionadores e traders de skins CS na China, acompanha a tendência de preço da Butterfly Vanilla para basicamente ter uma ideia do mercado, e assim, nos últimos meses realmente não está muito bacana. Mas o histórico de preço de qualquer item líquido hoje em dia está exatamente assim, né, teve um topo durante a beta do CS2 e hoje está chegando basicamente nos preços que custava um ano atrás. Tentando analisar esse mercado de uma forma geral, de outra maneira mais simples de visualizar, basicamente tudo o que o mercado de skins de CS cresceu, desde o começo desse ano de 2003, e durante a beta até o lançamento do CS2, foi basicamente removido agora esse dinheiro desse mercado. Muitas pessoas acabaram vendendo, recentemente a gente não tem uma player base tão grande de players no CS, nenhuma demanda tão alta por skins, e isso tudo fez o mercado de skins CS basicamente carachá. Muitas pessoas acabaram vendendo, recentemente a gente não tem uma pessoa que custava um ano atrás. Mas agora vamos pensar a longo prazo, vamos pensar pra frente o que pode fazer o CS voltar a crescer, pra que dessa forma o mercado de skins de CS possa crescer novamente. E pois bem, o Counter Strike continua sendo o jogo mais jogado da Steam. O que a gente precisa agora é de novidades constantes sendo adicionadas ao CS2, e não apenas uma atualização ali e aqui, pra melhorar o gameplay. A equação completa agora pro CS2 atrair mais jogadores, são basicamente alguns pilares que consistem aí no gameplay do CS2 perfeito, polido, e novidades pra trazer novos players, sejam essas novidades aí uma caixa nova, uma operação nova. Isso tudo em conjunto com os dois majors que vão acontecer no ano seguinte, é basicamente a fórmula do sucesso pro CS2 voltar a crescer durante o ano inteiro, chegar a um pico de players no ano de 2024. Quando a gente muito provavelmente vai ter também o pico do mercado de skins. Então agora é um jogo de paciência, entender até onde as skins de CS vão continuar caindo, tentar não comprar, não gastar muito dinheiro durante esse tempo. A não ser que seja um investimento que você queira muito fazer, em alguma skin que você quer realmente ter, ou investir em alguma skin que você acha que pode ir contra essa maré do mercado e acabar valorizando, talvez por uma baixa oferta de um item muito raro. Mas a atual situação do mercado, de acordo com o Xmercy, é que nós estamos no mergulho do mergulho do mergulho. E eu gosto de ler e compartilhar com vocês aqui, às vezes, essas postagens desse colecionador, né? O Xmercy, que é um dos maiores colecionadores de skins do Brasil, mas ele é bem low-key, as pessoas não conhecem muito sobre ele. E ele basicamente tuitou recentemente, eu concordo muito, o seguinte, ainda não há demanda real, de acordo com o Xmercy. Ele disse que depois que os preços caíram um pouco, os investidores começaram a adivinhar onde iria terminar a queda e compraram a queda. Os preços subiram, mas sem procura, depois de os investidores serem comprados, continuaram a cair, atingindo novos mínimos. E é exatamente isso que a gente tem visto aí nos últimos meses, né, galera? Com o lançamento do CS2, uma grande queda, e recuperou mais, e aí, outra queda, deu uma leve recuperada, outra queda, uma pequena recuperada aí durante os últimos dias, e muito provavelmente estamos olhando pra outra queda antes que alcance aí o fundo. Aí ele puxou um dado interessante, ele falou que o pico de base de jogadores simultâneos está agora nos mesmos nibs de 2021 e 2022, quando os preços eram, em sua maioria, metade ou menos do que são agora. Então, isso é basicamente a base que a gente tinha. Quando estava essa mesma playerbase, os preços estavam metade do preço, então, não tem uma grande base ali, um grande suporte pros preços das skins se manterem nos níveis de hoje. E o Xmars fala que eu acho que é o mais importante nesse tweet dele, que eu tiro assim como highlight, é que o fundo só será alcançado quando uma demanda real chegar, tá? Vindo de novos players querendo comprar novas skins pros seus inventários do CS. É aí que a gente vai chegar no fundo do mercado e começar a ver ele se recuperar. Então, é aquilo que eu falei aí no começo do vídeo. A gente precisa de playerbase crescendo, novos players chegando, pra ter realmente pessoas investindo no mercado de skins e ele voltando a crescer. Então, não se preocupem a longo prazo. Acredite que o nosso mercado de skins está salvo. Mas a curto prazo, temos que tomar muito cuidado. Talvez se você não vender hoje, na semana que vem, você vai acabar vendendo por menos. Basicamente, essa é a ideia. Porque a gente não sabe se agora é o fundo ou se daqui uma semana, daqui um mês, vai estar mais lá embaixo, né? Os itens podem estar ainda mais baratos. Vamos conversar toda semana aqui no canal sobre o mercado de skins CS em um vídeo dedicado que eu vou fazer analisando aí como tá o mercado de skins durante a semana. Eu vou fazer um vídeo toda semana pra vocês tentando mostrar aí a tendência, né? Se continuarmos nessa tendência aí de beer market, né? Como a gente fala aí no mundo das criptomeras, um mercado em baixa, eu vou continuar alertando vocês. E a partir do momento que eu ver um sinal que o mercado voltou a se comportar como um mercado de alta, a gente vai começar a investir mais pesado em skins de CS. E eu vou passar pra vocês aí os investimentos que eu vou fazer ao longo desse ano que vem. Até na próxima. Um abraço. Falou!